Vim pro complexo da maré a procurar de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Pedro Henrique sarra em mim com a coque de rajada Pedro Henrique sarra em mim com a coque de rajada Não conseguiu se controlar, tá louca de uísque Vai passar sarrando no DJ Pedro Henrique Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Pedro Henrique sarra em mim com a coque de rajada Pedro Henrique sarra em mim com a coque de rajada Vim pro complexo da maré a procurar de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Pedro Henrique sarra em mim com a coque de rajada Pedro Henrique sarra em mim com a coque de rajada Não conseguiu se controlar, tá louca de uísque Vai passar sarrando no DJ Pedro Henrique Então sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Tá sarra, 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 sarra que hoje eu tô safada Pedro Henrique sarra em mim com a coque de rajada Pedro Henrique sarra em mim com a coque de rajada Obrigado.